Ateliê na TV. Oferecimento. Círculo. Acrilex. Feltros Santa Fé. Fitas Gitex. Tecbond. Mega Artesanal. Singer. African Artesanato. Farma Delivery. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estavam vendo bolsas maravilhosas. Como é gostoso começar mais um Ateliê na TV. E a Paula Kondo vai trazer detalhes dessas lindas bolsas. Trouxe, como sempre, muitas sugestões. Essa é a aula do dia, hein? Olha que bolsa bacana, diferente. Aproveitando que estamos falando de bolsa de patchwork, amanhã começa a Limeira Patchwork Show. Mandar um beijo para toda a turma de Limeira e região. Todo mundo aguardando esse evento que começa amanhã aqui em São Paulo, interior de São Paulo, na cidade de Limeira. Não esquecendo que nós temos aí diversos estandes na Limeira Patchwork Show. Aulas demonstrativas, venda de materiais. E a feira vai de 11 a 14 de setembro, das 12 até as 19 horas, sempre no Shopping Nações Limeira. Entrada gratuita, estacionamento gratuito. Um beijo para a Dona Dora, que organiza com muito carinho esse evento. Não é à toa que já está na décima edição, com muito sucesso. E eu vou aproveitar para conferir todas as novidades no dia 12. Dia 12 estarei lá conferindo tudo. Vou tentar mostrar para vocês nos nossos stories, no nosso Instagram também, para você que não poder conferir. Mas vale a pena você visitar e, claro, ficar atualizada do mundo do Patchwork. E a Paula Kondo estava me contando aqui, também vai estar lá, né? Vendendo materiais. Bom dia, Paula. Bom dia. Eu vou estar lá, Doutor. Vou esperar a sua visita, então. Ótimo. Você leva os seus projetos? Como é que é? Levo projetos. Todos os projetos das bolsas estão lá e, assim, toda feira a gente está lançando projeto novo. Mega lançamos. Limeira a gente lança aí mais uma leva de projetos novos. Para as nossas clientes fiéis que já perguntam, né? Vai ter projeto novo? Vai ter projeto novo. Então, Limeira... Haja bolsa, viu? Haja bolsa. É bolsa, necessaire, mochila. Quando a gente fala bolsa, né? É, assim, necessaire, mochila, carteira. Tem tudo que é tipo, né? Conforme o pessoal vai pedindo, a gente vai elaborando aí. Ótimo. E fala um pouco dessa peça de hoje, Paula. A peça de hoje é simples, rapidinha de fazer, Doutor. Só que tem alguns detalhes, né? A partezinha de baixo, que a abinha encaixa. Então, assim, modifica, mas bem simples de fazer. O design dela é diferente, né? O design dela é diferente, mas o modo de fazer ela é bem simples, bem rápido aí para o pessoal fazer. É legal que ela trouxe algumas peças com esse mesmo tecido, né? Com esse mesmo estilo de tecido, né? Fica bonito, né? Fica bonito. E daí, assim, é legal, né? Agora, final do ano, o pessoal fazer, vender, vai pôr com o material. Uma peça boa aí para a venda. Depois a gente vai falar da 18ª edição do Festival de Campos de Jordão, onde a própria Paula será uma das professoras. Vamos conversar bastante do festival, para você se animar em ir para Campos Curoso. Mas vamos para a nossa aula. Vamos lá, então. Pessoal, os moldes vão estar lá, tá, Doutor? Tudo certinho, a bolsa é toda feita em molde. Ó, o que nós vamos precisar? Vamos ter o molde do corpo da bolsa. Aqui no corpo da bolsa, eu estou usando esse tecido aqui, que já é aquele matelaçado pronto, tá? Então, eu já estou aqui estruturado, que é o matelaçado que a gente compra pronto. Se vocês forem fazer de tecido, o que vocês vão fazer? Coloca o tecido, a manta R2 aqui junto, tá? Como esse daqui está pronto, eu só coloquei o molde do corpo, ó. Ganha tempo, né? Risquei e cortei. Ganha muito tempo usando esse material. Então, cortei duas vezes no tecido externo, tá? O moldezinho do corpo. E duas vezes eu cortei já no tecido de forro, tá? Então, cortei duas vezes aqui e duas no forro. O próximo molde... O mesmo molde, então. O mesmo molde, tá? O molde está lá no site gratuitamente. É sempre bom lembrar. O próximo molde é o molde da aba lá, tá? Então, o que vocês vão fazer, ó? Eu usei um tecidinho estampado, vou colocar, ó, direito com direito do tecido, mais a manta R2. Coloco o molde, risco o molde no avesso do tecido, e nós vamos costurar em cima do risco, certinho no risco que a gente fez o molde. Costurou no risco, cortamos todo esse excesso e vamos virar pro direito, tá? Vou mostrar ali já pra vocês. Aqui vai ser aquele detalhe que tem embaixo dela, tá? Que é a lapelinha ali de baixo, um detalhe que a gente fez. O que que eu fiz, ó? É esse molde aqui. Coloquei aqui no meu tecido estampado também, tá? O estampado e o forrinho, tá? Então, direito com direito. Risquei o molde aqui duas vezes também, tá? Ó, igualzinho duas vezes. O que que nós vamos fazer aqui, ó? Nesse daqui que a gente riscou, nós vamos costurar só esse V aqui, ó, em cima do risco, ó, bem certinho. Vamos costurar só aqui a partezinha do V, ó. Colocamos lá, ó, retrocesso no começo. Ó, tem um biquinho lá no meio, ó. Vai mais devagarzinho, para bem no meio, agulha baixa, levanta o pezinho e vira a peça, ó. E o retrocesso no final. Tá? Feito isso, ó, corta todo o excesso que tem aqui, deixando uma margem, tá, ó? Corta todo o excesso. Aqui no meio, onde tem esse biquinho, ó, vai vir aqui, ó, e vai dar um piquezinho, ó, tá? Sem cortar a costura. Aí, nós vamos virar isso daqui para o direito, ó. Tá? Arruma aqui certinho, ó, passa o ferro. Tá? Feito isso daqui, vocês voltam lá no molde de vocês. Coloca o molde aqui em cima de novo. Risca ele aqui, ó. Aí, eu vou virar e vou passar uma costurinha de segurança e tiro todo esse excesso. Eu vou ficar com ele assim, ó. Tá, ó? Já vou ficar com ele aqui já, ó, tá vendo? Aí, eu vou pegar a minha parte do corpo, sobrepor isso daqui aqui em cima, tá? E passo uma costurinha de segurança toda a volta aqui, ó, tá? Já fazendo o desenho que a gente tem lá no corpo. A gente não tem esse desenhinho aqui, que é a caixinha de leite que nós vamos fazer. Então, sobreponho ele aqui, ó, passo costurinha, recorto, ele vai ficar assim. Aí, aqui, ó, nós vamos vir e vamos fazer um pês-ponto aqui, ó, bem bonitinho. Sempre na hora do pês-ponto, aumenta um pouquinho o ponto da máquina, deixa no 3,5, 4, ó, bem beiradinho, ó, tá, ó? Ó, tá? Bem certinho. No meinho, a mesma coisa, ó, devagar, chegou lá no meio, para a agulha lá embaixo, levanta o pezinho e vira, tá, ó? Nós vamos fazer isso na parte da frente da bolsa e na parte das costas, ó. Então, vamos ficar com duas peças dessa daqui, ó, tá? Duas peças dessa. Mesma medida. A mesma medida, o mesmo molde. A abinha, aquela lá que eu falei pra vocês, costurou, desvirei, ó, a abinha e fiz um pês-ponto aqui, ó, tá? Feito o pês-ponto, vim aqui, já posicionei o meu botão ima aqui só na parte do forro da aba, tá? E como que nós vamos fazer aqui, ó? Aqui eu já risquei. Aqui eu marquei 2,5 cm. Daqui pra cá, 2,5 cm. Passei em um risco. Tirei o meio da minha peça. Na minha aba, tirei o meio da aba e vou centralizar ela aqui, ó, e alinhar ela aqui, ó, na peça. Põe o alfinete pra não sair do lugar. E vamos passar uma costura de segurança bem aqui, ó, bem beiradinha, tá, ó? Pra gente prender essa aba aqui. Ó, tira o alfinete. Desse jeito, tá? Lembrando, gente, o direito da sua aba virado com o direito pra cá. Bati aqui, ó, vamos virar ela aqui, ó. Assentar ela aqui e vamos vir aqui, ó, passar um pês-ponto aqui, ó, tá? Ó, eu vou jogar toda a minha agulha pra lá, ó, joguei toda a minha agulha pra esquerda pra já ficar a medida certa. E a Paula estará conosco também na 18ª edição do Festival de Patchwork. Já já vou passar detalhes pra vocês, mas tá aí o endereço, o telefone, quem quiser já ir pegando informações. Isso aí. Ó, feito já, ó, posicionamos a aba, batemos costurinha. Vamos pegar, ó, direito as duas... A parte da frente e da costa tá pronta, ó, direito com direito, ó. Alfinetamos e sempre lembrando aqui, ó, tá vendo onde nós fizemos aquele detalhe da frente, ó? Coloca aqui, ó, direito com direito, ó. E posicionamos aqui pra que fique certinho, ó, em um alfinetinho. Vamos fechar as laterais e o fundo, tá? Aqui. A outra lateral. Tá? E o fundo aqui, ó. Tá? E o fundo aqui, ó. Tá, ó, feito isso, ó, vamos fechar a caixinha de leite, ó. Aqui, ó. Juntamos aqui, ó, costura com costura, ó. Tá, ó, e fechamos aqui a caixinha de leite, ó. Fechamos aqui. Mais uma vez lembrando que a Paula liberou os moldes gratuitamente, estão disponíveis no nosso site, tá? Só acessar o Ateliê na TV e baixar os moldes. Não, a peça é difícil, né, Paula? Não, a peça é bem fácil e o pessoal gosta muito do molde, né, Doutor? Que daí já corta, já faz, não tem que ficar medindo pra fazer. Acho que o grande diferencial é esse teu tecido já com matelassé, que ganha tempo, né? Quem não tiver vai ter que fazer assim. Nossa, é, vai ter que fazer o matelassé. Sim. Mas eu falo que o custo-benefício do tecido matelaçado é muito bom. É, né? Até porque ultimamente o tempo nosso tá valendo bastante. Sim. O tempo que a gente economizou. Quanto mais rápido que parar pra essa, né? Tudo fechadinho, vamos virar pro direito, tá? Tá? Aí a parte externa vai tá pronta. Aí no forro, ó, vocês vão fazer a mesma coisa. É a mesma coisa do corpo. Vão fechar as duas laterais. O fundo vocês não vão fechar tudo. Vão deixar uma abertura aqui pra desvirar e vão fechar a caixinha de leite, tá? Que vai ficar assim, ó. O forro é igual ao processo da bolsa. O forro é a mesma coisa, o mesmo processo da bolsa. Não tem diferença nenhuma, ó. Aqui eu já tenho uma que tá toda pronta, né? Eu já vesti aqui o meu forro direito com direito, processo de todas. Na lateralzinha, ó, vocês vão colocar um pedacinho. Como eu fiz a alcinha lá minha de couro, eu cortei um pedacinho do sintético. Coloquei a meia argola pra depois nós passarmos a alça. Porém, aqui vocês, o que vocês podem fazer? Fazer de tecido. Corta aí seu tecidinho de cinco por seis, por oito. Dobre igual viés e faz essa partezinha aqui, tá? Aqui, ó, feito isso daqui, ó. Sempre lembrando, ó, acerta bem aqui costura com costura. Fecha tudo. E vocês vão fechar todinha ela aqui. E depois virar ela lá pela abertura que nós deixamos aqui no forro, tá? Vou fechar aqui só pra vocês verem como que a gente fecha, ó. Tira aqui o braço da máquina, ó. Esse suporte daí fica mais fácil pra vocês fecharem a bolsa, ó. Coloca aqui, ó. Enquanto a Paula, quando vai costurando, agora sim, chega a hora de falarmos da 18ª edição. Vamos colocar a imagem de Campos do Jordão. Pra você, sim, ficar com mais vontade ainda de passar quatro dias inesquecíveis. Você já sabe, né? Eu falo que só de não lavar, passar, cuidar da casa, fazer comida pro maridão, filho, neto, sobrinho, cuidar do cachorro, já vale a pena a viagem. Nem a louça precisa fazer, gente. Você levanta do restaurante e tá tudo pronto. Você chega no quarto, o quarto tá arrumado. Só que além de você ter essa mordomia toda lá no Hotel Urotur Garden, que só o hotel já é maravilhoso, com aquela paisagem, aquela natureza, você ainda fará aulas de patchwork com esses grandes profissionais, grandes professores. Então vamos lá. A Paula Kondo, ela tá no iniciante, que seria o nível 1, junto com a Eunice Manse, junto com a Maura Castro e a Patrícia Miller. O legal é que você faz aula com todos esses professores e sai com as suas peças prontas e com muito aprendizado de patchwork. Então é legal pra você que tá iniciando, pra você que tá chegando agora no mundo do patchwork, poder fazer aula com todos esses profissionais e sair com as peças prontas. Você que já costura, já entende de patchwork, vai pro nível 2, que seria o avançado, né? Aí você fará aula com as professoras Ana Helena Abreu, que vem especialmente do Sul, a Cláudia Bardal também vem do Sul, Eliana Cândido e Patrícia Washington. Também repetindo, todas as aulas você fará com esses profissionais, material incluso e pensão completa. Então você que tá acompanhando o nosso programa, venha passar 4 dias inesquecíveis. Conhecer novas pessoas, se divertir, se sentir feliz. Não tem preço a gente poder se sentir bem e se sentir feliz. As informações não só sobre a 18ª edição do Festival de Patchwork, como de todos os nossos festivais, de todas as nossas viagens, sempre no 011-3888-1308. Além do Festival de Patchwork, teremos esse ano uma edição comemorativa, que é a 10ª edição do Festival de Água de Lindóia, onde você fará 10 cursos, todos eles com material incluso, pensão completa e show da banda Blitz. Evandro Mesquita indo especialmente para o nosso festival lá em Água de Lindóia. Iremos para Houston mais uma vez, pela nona vez para Houston, conferir uma das maiores feiras de Qt e Patchwork do mundo. É claro que além das feiras de Houston, vamos ao Outlet, vamos passear bastante nos Estados Unidos. Mas, Doutor, é dois speak English, é dois speak English, não fala nada em inglês. Não se preocupe, quem tem que se preocupar são os nossos guias. Vamos para o Chile, olha que tarde tem coisa de tica, vamos ao Chile! E também, pela primeira vez, iremos para Tóquio o ano que vem. Arigatou! Vamos para Tóquio também, entre outras viagens. Inclusive, você já imaginou costurar em alto mar? Pegar um cruzeiro saindo de Miami, da Royal Caribbean? E ainda, além do cruzeiro, né, já é maravilhoso, quem já fez uma viagem de cruzeiro sabe disso. Imagine você costurando a bordo, dentro do cruzeiro você vai costurar, vai fazer patchwork e ainda vai levar a sua máquina de presente para o Brasil. Isso é possível com o ateliê. Então, as informações de todos os nossos festivais, de todas as nossas viagens, estão aí nesse telefone que você vai ligar e vai garantir a sua vaga. Ou pelo WhatsApp, você manda uma mensagem e a nossa equipe retorna tirando todas as dúvidas de como você vai garantir a sua vaga, vai se sentir feliz. Dê de presente para si mesmo, uma viagem que pode transformar a sua vida, trazer alegria, felicidade, novas amigas. E é bom estar ao lado da família Ateliê na TV. Então, venha viajar e se divertir bastante conosco, não só na 18ª edição, como também ao longo de todas as nossas viagens, ao longo de todo o ano. Paula, fala um pouco da peça que você vai ensinar no festival lá de Campo do Jordão. Ao ativar, eu vou ensinar uma peça, Doutor, que é a bolsa vintage, que na verdade vai aquela armação da vovó. Só que é colocada com rebite, tudo, né? Assim, o pessoal gosta bastante. E lá nós vamos ensinar a fazer o patchwork que vai nela e manusear o balancinho. Então, quem tem todas as dúvidas de regulagem de balancinho, de como manusear o balancinho, elas vão estar aprendendo lá com a gente. Oba! Muito legal. Então, você fez, você costurou toda... Todinha a boca e nós agora vamos virar aqui, ó, por aquela abertura. E daí, assim, né? Doutando aqui, só fazer um pês-pontinho. E daí a peça vai estar pronta aí pras meninas, ó. Fecha aqui essa abertura aqui, ó, tá? Depois na máquina, o pontinho invisível pra quem gosta. Colocamos todo o forro pra dentro. Arrumamos tudo aqui, ó, isso daqui pra dentro, ó. E todo aqui, adotando. Agora, só um pês-ponto aqui, a volta toda. Antes de fechar a abertura lá também, ó, como eu tinha colocado o botão ima aqui na aba, ó, não esqueçam de vir aqui, ó, marcar aonde vai vir a outra parte do botão ima aqui embaixo, ó. Tá, ó? A ideia é sem zíper mesmo, né? A ideia é sem zíper mesmo, uma peça bem fácil, aí bem prática pro pessoal fazer. Tá, ó? Só faltou o pês-pontinho, ó. E aí a pecinha pronta. E daqui a alça, eu já usei uma alça pronta, tá? Que facilita aí. Mas quem quiser pode fazer alcinho em tecido aí também. Tele paulacondo.com.br. Tem aqui alguns, algumas peças, né? Alguns projetos. Ela que estará aí na turma de Nimeira. Quem for na feira de Nimeira, visite ela a partir de amanhã, né? Até o dia 14 da meio-dia, até as 19 horas. Vou ver se eu consigo ir no dia 12 também. Aproveitar e falar um pouco, não só das peças da Paula Condo, vamos falar um pouco da campanha da Farma Delivery, pra você ter um desconto extra. Muito legal aí a Farma Delivery conosco. A gente tem prazer em falar dos nossos parceiros, que ajudam a gente a poder manter um programa diário só de artesanato. Por isso que eu falo bastante, sim, de todos os nossos parceiros. E não será diferente com a Farma Delivery. Mostra aí que é muito fácil. Você vai entrar no site farmadelivery.com.br e você vai notar lá, Ateliê 3. Você vai ter um desconto extra nos seus produtos. Os preços já são maravilhosos, né? Você tem medicamento genérico, até 90% de desconto. Mas, doutor, tem só medicamento genérico? Não, tem vitamina, suplementos alimentares, dermos cosméticos, entre outros produtos. O legal é que entrega em todo o Brasil. Você que procura pelos seus medicamentos, pelos seus produtos, acesse o site. Você vai se surpreender com a qualidade deles entregarem com compromisso, confiança e comodidade. Além, é claro, dos preços que são excepcionais e exclusivos. Mas, doutor, eu posso pedir pelo telefone? É claro, é só ligar no 011-4972-8277. 011-4972-8277. Preste atenção nos produtos que a Farmadelivery vai trazer para vocês agora. Medicamentos com os melhores preços é na Farmadelivery. Confira, tá tudo muito barato. A Kutjek Performa na compra de três caixas, só R$ 74,90 cada. Tá muito barato. Centrum Select 150 comprimidos, só R$ 99,90. Tá muito barato. Quer aceitar cartão para vender mais, mas não quer se preocupar com a taxa? Se você faz de tudo para se virar, a Samap está com você. Por isso, a taxa é de 1%. Só 1%. Uma taxa miúda, miudinha. Menor até do que... Prato de restaurante Grão Fino. Entra agora em samap.com.br e pede a sua. Só R$ 12,00 de R$ 4,90. Vai logo para o site. Samap. Samap.com.br. São inúmeros os modelos de maquininha, mas o mais importante é que não paga mensalidade. Nunca mais você vai pagar mensalidade. Tem desconto exclusivo, as melhores taxas do mercado e você pode testar durante 30 dias. Se você não gostou, eles devolvem o dinheiro. Olha só que seriedade. Como é bom poder ter aí a Samap, que eu costumo falar, que é a maquininha do artesão brasileiro. Você quer vender o seu artesanato com qualidade, oferecer para sua cliente um serviço diferente. E a Samap estará conosco e com vocês. A maquininha sabe quanto? 12 parcelas de R$ 4,90. E não paga mais nada por isso. Tem vários modelos. 12 parcelas de R$ 4,90. Peça sua agora mesmo no samap.com.br. Eu estive lá. Uma empresa muito séria que quer fazer com que você, artesão brasileiro, possa ter mais sucesso aí na hora de vender as suas peças de artesanato. Agradecer a Paula Conda, você pelo carinho, pela audiência. Beijos, ó. E até o próximo programa. Até a próxima. Tchau. Eu sou a Dani Felício e estarei no Festival de Bonecas te ensinando essa linda mocinha. Nós vamos fazer este narizinho arrebitado. Vou te ensinar a fazer este lindo protetor de orelhas e este cabelo super estiloso. Venham. Eu espero vocês lá. Tchau. Olá, eu sou a Eli Rodrigues. Quero convidar vocês a participar do Festival de Bonecas, onde eu vou ensinar essa elefantinha, que é ótima para decoração de quartos de bebê, para decoração de festas. E tem esses detalhes que é esse tênis que a gente pode trocar, fazer em outras cores e mudar a roupinha dela. É uma peça bem especial, que eu fiz com muito carinho para vocês. Espero que vocês participem. Espero vocês lá. Tchau. 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 Tchau.